Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, sou a Kelo Ferreira e estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No dia de hoje, como vocês viraram o título aí embaixo, eu vou estar respondendo as perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram. Olha, eu deixei a caixinha de perguntas lá e vocês farão fazer, né? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta. Você tem fã, Mirim? Olha, eu não sei. Eu não sei, gente, porque eu não tive ainda essa coisa, sabe, de eu que vi, ah, eu sou seu fã. Eu não tive isso ainda, né? Mas não sei, gente, eu acho que não. Eu tenho alguma, né, alguma criança que me assiste e eu não sei. De verdade, eu não sei. Se tiver, deixem aí nos comentários. Qual a sensação de ser... Ai, gente, desculpa. Qual a sensação de ser youtuber? Ah, pra mim é normal, porque não tem aquela coisa, né, de sair na rua, o povo te conhecer. Ah, você, não sei o que. Não, não tem isso. Então, pra mim é normal. Eu só... É... Eu só gravo vídeo, né? Tipo, o que muda, assim, de outras pessoas que não são youtuber aqui no gravar vídeo, é só que eu gravo vídeo, mas não tem aquela sensação de ser youtuber, sabe? Qual o tema do aniversário do ano que vem? Não sei. Gente, eu não sei. Eu tava pensando no girassom. Mas não sei. Ainda não sei. Nem sei se eu vou fazer ainda, sabe? Essas coisas, então eu não sei. Tem algum inscrito fiel? Acho que sim. Não, eu tenho. Tem sempre aquelas pessoas que quando eu posto vídeo sempre assistem, deixam o like, sabe? Algumas interagem. Tem gente nova chegando que se inscreve. Todos os vídeos que eu posto que o YouTube libera pra mim os comentários, tá lá comentando. Porque o YouTube, ele libera alguns vídeos e alguns vídeos não. Tava toda feliz que, né? Tava liberando os comentários. Aí agora, no último vídeo, já tirou os comentários de novo. Fica feliz com os comentários no canal? Muito, gente. Muito, 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 muito. É muito legal isso, sabe? Você postar um vídeo. Porque, tipo, gente, mesmo que os vídeos sejam bem simples e tal, dá trabalho. Porque você tem que arrumar tudo, sabe? Você tem que ter todo o conteúdo. Você tem que arrumar tudo. Aí você grava. Depois tem que editar tudo certinho, sabe? Conferir. Nossa, aquele paranauê todo. E depois postar. Porque pra mim, postar é uma coisa difícil. Porque a internet aqui não ajuda. Então, eu tenho que postar uns dois dias antes. E programar pro dia. Porque, senão, não dá certo. E tem um cachorro pra ajudar ainda, né? Então, é bem complicado. Então, quando a pessoa vê o seu trabalho, gosta, reconhece, chega, te elogia e tal. É muito bom, gente. É tipo um reconhecimento, sabe? É muito legal. Fica muito feliz. Tem quantos metros de altura? Eu acho que eu tenho 1,67. Não passa disso, tá? Ou é isso ou é menos. É que eu não me lembro direito aqui não, gente. Outra pergunta. Vi no Stories que você vai abrir uma loja. Conte pra nós. Verdade, gente. Essa é uma novidade. Eu vou abrir uma loja virtual no Instagram, né? Já tá até criada lá, tudo certinho. Vou até deixar pra vocês. Vou deixar seguindo a loja aí pra vocês, tá? Vem seguindo, tá bom? Vai ser uma loja virtual no YouTube. No YouTube. No Instagram. E já tá tudo criado. A loja tá toda prontinha. Só que só falta a gente ir buscar as mercadorias pra gente poder ter uma data pra inaugurar a loja. E vai ter sorteio de inauguração. Então, vão lá se inscrever pra vocês ficarem por dentro do sorteio, tá bom? Ah, vai ser uma loja minha de Gustavo, né? O nome já fala, né? K-E-L Story. E é isso, gente. Espero que dê certo, né? E vamos lá pra você ajudar a gente, tá bom? É isso. Uma pergunta aí. Você achou que valeu a pena sua festa? Gente, eu achei que sim. Sobrou muita coisa, como vocês viram no vídeo, né? Que eu falei no vídeo. Sobrou muita coisa porque várias pessoas que confirmaram não vieram. Mas mesmo sendo bem pouquinhas pessoas, porque já era poucas, né? Aí, como não veio... Faltou bastante gente, ficou menos ainda. Mesmo sendo poucas pessoas, foi muito legal, muito divertido. Vocês viram aí, né? No vídeo da festa, na hora do parabéns, como foi divertido. Então, eu me diverti. Eu achei que a gente tava precisando de um momento assim, né? Pra se descontrair um pouco, né? No meio de tudo que tá acontecendo. Eu acho que valeu a pena sim. Olha a câmera caindo. Acho que valeu a pena sim e foi muito divertido. Então, é isso, gente. Acabou as perguntas. Eu já tive que trocar o cartão da câmera porque isso já encheu. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? E é isso. E me segue lá no Instagram, se tá passando aí na tela. E vou deixar o da Loja também pra vocês irem lá acompanhar todas as novidades, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!